O governo federal inaugura hoje no interior de São Paulo o complexo viário que vai beneficiar diretamente cerca de um milhão de pessoas da região metropolitana de São José do Rio Preto. Quem está por lá e tem os detalhes pra gente é Priscila Kersh. Oi Priscila, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Eu tô aqui na represa da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que recebe hoje quase 18 quilômetros de duplicação e restauração na transbrasiliana, a BR-153. O complexo viário incluiu a construção de 13 viadutos, uma ponte e oito passarelas de pedestres. Pela estrada, escoa a produção agrícola do centro-sul pro porto de Paranaguá, no Paraná. O fluxo diário é de cerca de 81 mil veículos. Ao transporte de carga se soma o tráfego urbano da região metropolitana, que resulta em elevado índice de acidentes e congestionamento em horário de pico, o que deve ser minimizado com a obra que vai trazer melhorias, incrementando a fluidez e segurança dos usuários. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, além de outras autoridades da região, participam da cerimônia de entrega desse complexo viário logo mais às 11h30 da manhã. Os investimentos somam 268 milhões e meio de reais e beneficiam cerca de um milhão de moradores da região. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você.